E aí turma, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, vamos, 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 sem parar, sem parar, sem parar. Tô me esforçando aqui só, tô aqui amanhã todinho, vou gravar seis aulas hoje, seis aulas amanhã. E exatamente como eu tô me esforçando, eu quero que vocês se esforçem. Ah, professor, é muito bom ficar aí sentado escrevendo. Bom, né? Fica aqui pra tu ver, só falando sem parar, a garganta chega e começa a pedir arrego. O próximo diabo é pedir arrego. Começa a dizer assim, não aguento mais, não aguento mais. Você quando vier aqui pro Ceará, você compra um dicionário de nordestino, tá? Um dicionário de cearense, aliás. Porque aqui a gente tem muita expressão que quem é de fora não entende nada. Mas é bem divertido vir pra cá. Arriego, oura, mar, mar, maria, tudo isso tem aqui. Pois é, aí a garganta fica pedindo arrego, é exatamente isso. Tá aqui não aguento até a palma. Mas faz parte porque dar aula pra vocês é muito divertido. E pra ser bem sincero, é meia hora de aula, né? Muitas vezes eu nem sinto. Quando eu vejo o Roberto, faz assim, cinco minutos e vai lá, minha nossa senhora, já. Vamos pra frente. Turma, então a gente vai agora começar a estudar como é que o juiz aplica a pena. E a gente já viu que pra calcular quanto de pena privativa de liberdade, o juiz precisa passar por três fases. A fixação da pena base, depois ele usa as agravantes atenuantes, causa de aumento e diminuição na terceira fase, que eu já vou explicar pra vocês. Então aqui ele tem a pena inicial, nessa aqui, na segunda fase, é a pena intermediária. Então, na primeira fase, a pena inicial. Na segunda fase, a pena intermediária. E na terceira fase, a pena final. Calculou o quanto de pena, aí ele passa a ver o regime inicial de cumprimento. Regime fechado, semiaberto ou aberto. Depois disso, manda o cara pra prisão? Não. Ainda vai ver se dá pra converter a pena privativa de liberdade em pena restitiva de direito ou em multa. E se não der pra converter pena privativa de liberdade em pena restitiva de direito ou multa, o juiz tenta aplicar o SUSI, que é exatamente a suspensão condicional da pena. Vou estudar a diferença da suspensão condicional da pena para a suspensão condicional do processo, que tá no artigo 89 da Lei de Juizados Especiais, da Lei 9.099. Professor, e onde é que tá isso, hein? O artigo 68, ele fala do cálculo da pena. E ele vai dizer assim, ó. A pena base será fixada atendendo os critérios do artigo 59 do Código Penal. Ou seja, o que ele tá falando é a primeira fase. Fixação da pena base vai ser de acordo com o artigo 59 do Código Penal, que são as chamadas circunstâncias judiciais. Em seguidas, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Ou seja, pra pena intermediária, é considerada as atenuantes e as agravantes. E por último, é considerada as causas de aumento e de diminuição de pena. Parágrafo único. No concurso entre causas de aumento e diminuição, previsto na parte oficial, pode o juiz limitar se é um só aumento ou uma só diminuição. É um parágrafo que eu ainda vou trabalhar com vocês. Beleza. Então, bora lá. O juiz, pessoal, a primeira coisa que ele faz, então, é me condenar por um crime. Quando o juiz me condena por um crime, todo crime, e a gente viu isso no módulo 1, todo crime tem uma variação de pena. Tem pena mínima a pena máxima. Todo crime tem uma variação de pena, que varia do pena mínima a pena máxima. A única exceção ao que eu estou falando é o artigo 28 da Lei de Drogas, que ele porte, guarda, armazena, planta, semeia, droga para consumo pessoal. O artigo 28 da Lei de Drogas, que é a Lei nº 11.343, de 2006, ele é o único crime que não tem pena privativa de liberdade. O restante, todos os crimes têm pena privativa de liberdade, com a variação de pena privativa de liberdade. Por exemplo, o homicídio simples, pena de 6 a 20 anos, variação de pena. Homicídio qualificado, pena de 12 a 30 anos. Furto, pena de 1 a 4 anos. Estalionato, pena de 1 a 5 anos. E aí vai. Então, todo crime tem uma variação de pena. Quando o juiz me condena, ele me condena por determinado crime. Aí ele vai olhar a variação de pena desse crime. E alguns alunos acham que ele vai iniciar o cumprimento de pena pela metade, e não é. O juiz iniciar o cálculo da pena pela metade, e não é. O juiz inicia o cálculo da pena pegando a pena mínima. Então, a primeira coisa que o juiz faz é pegar a pena mínima daquele crime. Ele pega a pena mínima e passa por aquelas três fases. Na primeira fase, ele vai utilizar as circunstâncias judiciais, que estão no artigo 59 do Código Penal, que eu vou já mostrar para vocês. Passada a primeira fase, ele vai para a segunda fase, e a gente acabou de ver que ele vai utilizar as agravantes. As agravantes, elas estão no artigo 61 e 62. Tudo isso do Código Penal. E ele também, na segunda fase, vai utilizar as atenuantes. As atenuantes estão no artigo 65 e 66, também no Código Penal. E, finalmente, pessoal, passada a primeira e a segunda fase, ele vai utilizar as causas de aumento e de diminuição de pena. E essas causas de aumento e de diminuição de pena, elas estão espalhadas por todo o Código Penal. Elas estão espalhadas por todo o Código Penal, até por legislação especial. Já a gente conversa um pouco mais sobre isso. A primeira coisa que eu quero que você anote é que, tanto na primeira como na segunda fase, o juiz não pode fixar a pena nem menos do que o mínimo, nem mais do que o máximo. Então, eu disse para vocês que o juiz, ele vai para a primeira fase com a pena mínima. Se for homicídio, por exemplo, ele vai com a pena mínima, que é de seis anos. Pega esses seis anos e joga nas circunstâncias judiciais. A gente vai já analisar quais são as circunstâncias judiciais que estão no artigo 59. Os motivos do crime, a consequência do crime, a personalidade do agente, o comportamento da vítima. Então, veja, o juiz começa com a pena mínima. Eu acabei de dizer que, tanto na primeira como na segunda fase, o juiz está limitado ao mínimo e ao máximo. O juiz não pode fixar nem mais do que o máximo, nem menos do que o mínimo. A única fase que ele está autorizado a fixar menos do que o mínimo ou mais do que o máximo, é só a terceira fase. E no futuro você vai entender por quê. O que eu vou explicar. Então, veja, se o juiz pega a pena mínima e joga na primeira fase, nas circunstâncias judiciais, o juiz só vai poder mexer na pena se tiverem circunstâncias judiciais desfavoráveis. Por quê? Porque se só tiverem circunstâncias judiciais favoráveis ou não tiverem circunstâncias judiciais, a pena vai ter que continuar no mínimo. Por exemplo, o cara cometeu o crime, só que as consequências do crime não foram muito graves, a personalidade do agente é ótima, todo mundo adora o cara, o motivo do crime foi um motivo, até um motivo, digamos, razoável. Então, o indivíduo só tem circunstância judicial favorável. Ele não tem circunstância judicial desfavorável. Nesse caso, o juiz, observando que ele já está na pena mínima e que ele não pode fixar nem menos do que o mínimo, nem mais do que o máximo na primeira fase, o juiz já passa para a segunda fase ainda na pena mínima. Por quê? Porque o juiz me condenou para o homicídio simples. Aí ele pegou seis anos. Os jurados me condenaram para o homicídio simples, o juiz pegou seis anos, quando estava calculando a minha pena. Jogou na primeira fase, nas circunstâncias judiciais, viu que todo mundo me adora, olha aí, professor convencido, mas viu que eu tenho um bom relacionamento com todo mundo, que as pessoas gostam de mim, ninguém tem nada contra mim, que o motivo foi justo, razoável, que não teve tanta consequência. O juiz já passa para a segunda fase, nos seis, para analisar se tem agravante. Então, veja, se o juiz começa o cálculo da pena com a pena mínima, na primeira fase, ele só pode subir, ele não pode descer mais. Porque a única fase em que o juiz está autorizado a colocar menos do que o mínimo, ou mais do que o máximo, é a terceira. Professor, mas vamos supor que o juiz tem a circunstância judicial desfavorável. Quanto o juiz subiria, hein? Vamos supor que você, Cisne, matou um pai de família, era um arrime de família, era o cara que sustentava todo mundo, e que as crianças vão tudo morrer de fome, porque não tem ele, e foi você que matou. Nesse caso, as consequências do crime são graves. Então, existem circunstâncias judicial desfavoráveis. Então, o juiz vai acrescer a minha pena. Ou seja, ele vai sair do 6 e vai fixar 7, 8, 9, 10, só que ele não pode passar do máximo, como a gente viu. Pois muito bem, quanto o juiz sobe se tiver uma circunstância judicial desfavorável? O juiz souberia, ele souberia, ele acrescentaria tanto que ele quisesse acrescentar, desde que ele não passasse nem do mínimo e nem do máximo. Em outras palavras, na primeira e na segunda fase, o juiz não pode fixar a pena, nem menos do que o mínimo, nem mais do que o máximo, porque o código não diz quanto o juiz deve aumentar ou diminuir, nem nas circunstâncias judiciais, nem nas agravantes e na atenuante. O único caso em que o código diz quanto o juiz deve aumentar ou quanto o juiz deve diminuir, são nas causas de aumento e diminuição de pena. Então, para evitar abusos do juiz por parte dos magistrados, a jurisprudência convencionou que na primeira e na segunda fase, o juiz não pode fixar nem menos do que o mínimo, nem mais do que o máximo, exatamente porque o legislador não diz nem na primeira e nem na segunda fase quanto o juiz deve aumentar ou quanto o juiz deve diminuir. O que a doutrina sugere, e é uma sugestão, é que o juiz aumente um sexto a cada circunstância judicial ou aumente um sexto a cada agravante. Que o juiz diminua um sexto a cada circunstância judicial ou diminua um sexto. É o que a doutrina sugere, mas o juiz pode ficar bem à vontade para mexer na pena o tanto que ele acha que deve mexer na primeira e na segunda fase. Fixando o pessoal, tendo cuidado para fixar, nem menos do que o mínimo, nem mais do que o máximo. Dito isso, vamos analisar quais são as circunstâncias judiciais. As circunstâncias judiciais são as que estão exatamente em negrito aqui no artigo 59. O juiz atendendo a culpabilidade aos antecedentes e a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima estabelecerá conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, as penas aplicáveis dentre as combinadas. Olha como esse artigo 59 é importante. O que está grifado em negrito aqui no capítulo do artigo 59 é o que a gente chama de circunstância judicial. Tudo isso são circunstâncias judiciais. Culpabilidade do agente, antecedente, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstância, consequência do crime e comportamento da vítima. E essas circunstâncias judiciais, elas vão, elas serão determinantes para a pena aplicável, para a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos, para o regime inicial de cumprimento de pena e para a substituição da pena privativa de liberdade por outra espécie, ou seja, pena restitiva de direito ou prestação ou pena de multa. Em outras palavras, essas circunstâncias judiciais, elas são indispensáveis, elas são essenciais para um monte de coisa que o juiz tem que fazer. Só que tem uma coisa interessante que eu quero que você perceba. Quando eu estava falando lá nas primeiras aulas desse módulo, eu disse, turma, aqui no Brasil, a pena, ela tem a intenção de retribuir, de prevenir e de ressocializar. Vocês lembram? Pois olha aqui o que o artigo 59 diz. O juiz estabelecerá, com circunstâncias judiciais, conforme seja necessário e suficiente para reprovação, ou seja, retribuição do crime e prevenção do crime. Está vendo, pessoal, aqui a finalidade da nossa pena? Reprovação e prevenção do crime. Então, utilizando essas circunstâncias judiciais, o juiz vai considerar um bocadinho de coisa. A culpabilidade, o antecedente à conduta social e à personalidade do agente. O professor de processo penal, quando ele for explicar o interrogatório do acusado ou ainda o depoimento das testemunhas, ele vai dizer assim, pessoal, o interrogatório do acusado se divide em duas partes. a primeira parte e também das testemunhas, a primeira parte o juiz vai perguntar sobre a pessoa do acusado. Então, a primeira coisa que o juiz pergunta para as testemunhas, para o acusado, é sobre a pessoa do acusado. Como é que ele é, se a vizinha se gostava dele, se ele já tinha causado confusão em outros momentos. E depois que o juiz exaure as perguntas sobre o acusado, aí é que o juiz vai perguntar sobre o fato que foi praticado. Professor, e por que é que o juiz vai perguntar sobre a pessoa do acusado? O juiz vai perguntar sobre a pessoa do acusado exatamente porque a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, elas contribuem para um bocado de coisa no processo penal e no direito penal também, inclusive a pena aplicável dentro da culminada. Então a personalidade do agente, saber se o cara é gente boa ou não, a conduta social dele, saber como é que ele se porta perante a sociedade, saber se ele tem bons ou maus antecedentes e a gente vai estudar o que são os bons e os maus antecedentes. Então se eu tenho maus antecedentes, pessoal, isso é uma circunstancia judicial desfavorável. O juiz nessa primeira fase, ele já não vai fixar no mínimo a pena, ele vai aumentar um pouco a pena, não vai deixar no mínimo, ele vai aumentar se eu tenho maus antecedentes e também a culpabilidade do agente. Agora, não só isso são circunstâncias judiciais, não só a culpabilidade do agente, os antecedentes, saber se ele é bom ou maus antecedentes, a conduta social e a personalidade dele, mas também os motivos do crime, as circunstâncias e consequências do crime também são circunstâncias judiciais que influenciam na pena em várias outras situações. também o comportamento da vítima. O comportamento da vítima, ela também serve como circunstância judicial. Pois, muito bem, como eu falei para vocês, o juiz, ele pega a pena mínima aplicada ao crime e joga na primeira fase. Nessa primeira fase, aí o juiz vai analisar as circunstâncias judiciais. O juiz, então, ele vai subir a pena se tiver circunstância judicial desfavorável. Se só tiver circunstância judicial favorável ou não tiverem circunstâncias judiciais relevantes, o juiz deixa a pena no mínimo e passa para a segunda fase. Feito esse cálculo, caso tenha circunstância judicial desfavorável, aí o juiz passa a analisar a pena intermediária, ou seja, as agravantes do artigo 6.1 e 6.2 do Código Penal e as atenuantes. Professor, o que são as agravantes? Agravantes são os que estão no rol taxativo do artigo 6.1 e 6.2 do Código Penal. Já as atenuantes são as que estão no rol do artigo 6.5 do Código Penal, só que no artigo 6.6, vocês vão ver comigo que tem um atenuante genérica, que o juiz pode criar um atenuante para o caso concreto. Então, veja, o juiz me condenou, pegou a pena mínima, jogou na primeira fase, só vai subir a pena se tiver circunstância judicial desfavorável. Subiu a pena, então ele pega o tanto, então vamos supor que tenha circunstância judicial desfavorável, minha pena mínima foi de 6 anos, tinha circunstância judicial desfavorável, o juiz acresceu um sexto. Opa, um sexto de 6, dá um ano. Um ano mais 6 anos dá igual a 7 anos. Aí o juiz vai para a segunda fase com os 7 anos. e aí ele vai aumentar a pena se tiver agravante ou vai diminuir a pena se tiver atenuante. Professor, e se tiver os dois? Aí eu vou chegar lá. E aí o juiz vai novamente mexer na pena aumentando ou diminuindo, sempre tendo cuidado nessa primeira e na segunda fase para nunca fixar nem menos do que o mínimo e nem mais do que o máximo. E aí, professor, afinal, quais são as agravantes? As agravantes, como eu disse, são as que estão no rol taxativo do artigo 61 e 62 do Código Penal. E aqui eu não coloquei no slide todas as agravantes, mas é bom que você dê uma lida, pessoal, porque às vezes cai, infelizmente, para você saber se uma circunstância é agravante ou não. E aí no 61 diz são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualifiquem o crime. Professor, o que é que significa isso? São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constitui ou qualifiquem o crime. Significa que se algo for previsto aqui como a circunstância que agrava a pena e essa circunstância que agrava a pena já constituir o crime ou já qualificar o crime não vai ser utilizado como agravante. professor, não entendi. Se você olhar o 61 é dito que é uma circunstância agravante o crime cometido contra ascendente ou descendente. aí vamos lá para o crime de infanticídio o artigo 123 do Código Penal o artigo 123 do Código Penal fala que é infanticídio a mulher logo após o parto em estado perperal matar o próprio filho então a mulher então a mulher que mata o próprio filho em estado perperal logo após o parto comete infanticídio o infanticídio então a mulher mata o próprio filho em estado perperal constitui infanticídio a mulher matar o próprio filho então o infanticídio necessariamente é um crime de ascendente contra descendente nesse caso não é aplicada a agravante por ter sido praticado o crime contra descendente por que? porque o infanticídio ele já se constitui pelo ascendente no caso a mulher matar o próprio filho matar o descendente não dá então porque representaria bis em idem duas vezes a mesma coisa representaria bis em idem se todo infanticídio tivesse agravante do crime ter sido praticado de ascendente contra descendente professor e o que é esse bis em idem o princípio do não bis em idem não significa não bis duas vezes idem a mesma coisa então o princípio do não bis em idem significa não duas vezes a mesma coisa em outras palavras ninguém pode ser punido ninguém pode ser processado duas vezes pelo mesmo fato então quando o artigo 61 fala são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constitui o crime ele está evitando o não bis em idem ou seja ele está respeitando o não bis em idem está dizendo ora se o infanticídio ele já se constitui porque necessariamente é a mãe praticando um crime contra o próprio filho se isso já constitui um infanticídio seria bis em idem todo infanticídio ter agravante do crime ter sido praticado de ascendente contra descendente deu para entender outro exemplo no inciso 2 aqui o artigo 61 inciso 2 diz assim são circunstâncias agravantes ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpe para facilitar ou assegurar a execução ou acutação impunidade de outro crime tudo isso o ABC por exemplo são causas que qualificam o homicídio se você for analisar o artigo 121 parágrafo 2 que fala de homicídio qualificado lá quando eu for ver a parte especial eu vou estudar todas as qualificadoras com vocês por isso que eu não vou estudar todas as circunstâncias agravantes agora e lá eu vou dizer motivo fútil ou torpe qualifica o homicídio para facilitar ou executar qualifica o homicídio como essas circunstâncias já qualificam o homicídio o artigo 61 está proibindo que haja aplicação da agravante quando já há quando a mesma circunstância qualifica o crime ou constitui o crime então se a mesma circunstância qualifica ou constitui o crime não pode ser utilizado como agravante agora se a circunstância que está aqui não qualifica nem constitui o crime como é o caso da reincidência a reincidência não qualifica nem constitui nenhum crime aí vai ser utilizado como agravante então se o cara é reincidente e ele comete um novo crime na segunda fase de aplicação da pena o juiz necessariamente vai subir a pena dele então pronto o artigo 61 tem são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constitui ou qualifica o crime e tem uma reincidência e tem dois tem o agente cometido o crime por motivo fútil para facilitar ou assegurar a execução a impunidade aí no inciso na linha L em estado de embriaguez pois muito bem professor eu tenho maior dúvida de como é que é a reincidência pois muito bem estou falando para vocês que a reincidência é uma circunstância agravante e que a circunstância agravante elas estão tanto no artigo 61 como no artigo 62 do código penal que são essas aqui o artigo 62 diz a pena será ainda agravada em relação a agente que promove organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes lembram do autor intelectual pois é o autor intelectual ele tem um agravante que está no inciso 1 no inciso 2 fala agrava a pena quando a gente coage ou induz a outra em a execução material do crime lembra da coação moral irresistível coação física irresistível tem um agravante para ele aquele que instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito a sua autoridade seja filho ou não punível em virtude de sua condição e qualidade pessoal então ou seja os maiores que mandam menores cometerem os crimes aumentam a pena deles e no inciso e no inciso 4 fala quem executa o crime ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa paga ou promessa de recompensa agrava o crime e a gente vai ver que existe uma qualificadora do homicídio por exemplo artigo 121 parágrafo 2 do agente que pratica o homicídio mediante paga ou promessa de recompensa a gente vai estudar tudo isso então se a circunstância não qualifica ou não constitui o crime ela agrava a pena e as agravantes elas são utilizadas na segunda fase da aplicação da pena pois muito bem aqui no inciso 1 do artigo 61 você está vendo que a reincidência ela é uma circunstância agravante ou seja necessariamente a pena do indivíduo vai ser agravada caso ele seja reincidente professor mas o que é a reincidência a reincidência é um instituto que está previsto no artigo 63 64 do código penal e também no artigo 7 do decreto lei 3688 de 41 que é exatamente a lei de contravenções penais então a reincidência se o cara é reincidente ele necessariamente vai ter a pena dele agravada e isso está no artigo 63 e 64 do código penal e também no artigo 7 do decreto lei 3688 de 41 a reincidência é um caso é um motivo de muita dúvida para os alunos e como só faltam um pouquinho uns minutinhos para acabar a aula eu vou parar por aqui e próxima aula eu vou começar falando de reincidência galera tudo de bom bons estudos não desista vai dar tudo certo tchau tchau tchau